E aí galera, beleza, estamos aqui em nosso vídeo De Point Blank, mas no vídeo de Point Blank Eu estou fazendo já o segundo vídeo de Point Blank E nós vamos hoje jogar com arma de Cache Uma PP-19 Bison Aí para quem quer ver como é que é a potência dessa arma Eu vou estar aqui mostrando Detalhes, o alcance é 65 Gostei muito do alcance, é um alcance bem grande Munição bem grande, 53 balas Velocidade de movimento, recuo horizontal Recuo vertical, precisão em 56 Velocidade de disparo 92 E o dano em 24 Então vamos por uma partida aqui Vamos fazer um crackdown Rapidinho Eu vou fazer uma partida aí de 10 minutos 15 talvez Para vocês verem mais ou menos aí Como essa arma Faça, 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 faça o melhor Ó aqui ó Granada O maluco aqui, já foi no headshot Para vocês verem aí como é que é a loucura O cara estava nas minhas costas e eu não vi mano Ó a bomba lá cara Voando mano, que loucura bicho O que o cara está com você? O que o cara está com você? O problema é que é a maluco Olha o alcance da fala... Ah mano Vacilei com que paradinho lá no canto Oh 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 Pegou nas costas, hein Ah rapai Acabe esperto Oh oh, a cabeça acabou Vitória dos rebeldes Ah mano já? Vamos para outro, vamos para outro Vamos para outro Foi rápido demais Tá logo pronto, ó Tá logo pronto, ó, galera Eu não sei o que é que tem esse negócio 35 minutos pra ganhar Tem que tá jogando 35 minutos Mas eu não sei o que é que ganha Se vocês souberem aí o que é que ganha Um pulinho pra frente e um pulinho pra trás Um pulinho pra frente e um pulinho pra trás Um pulinho pra frente Opa Nossa, velho Voou o capachete Jesus, opa Lindinho Fica só ver o braço do cara voando Ai, ai Os caras vêm passando Nossa, velho Caraca, a bala tá fazendo a melhor É, galera Tô patente e baixa, né Mas eu tô melhorzinho por mim O que é que? Duas patentes Ah, fila da gaita não joga nos meus pés, não Nossa, velho Caraca, mano Ter o sangue da negra mais do que Aê O que é que? Maluca aí Um contra um Aê, boi Aê, boi Levando, levando, levando Mantenha sempre o melhor Putz Os caras vêm por aqui Tá, mano Tomou meu kill velho Mano, toma meu kill velho Ah, velho, quando eu botei a mirilha, não deu. Olha a merda. Tentando pegar ela pelas paredes. Vindo em 3 de HP, não morreu. E eu não matei nenhum. E eu não matei nenhum. Eita. Maravilha. Zero barra cinco. Mais um gameplay qualquer. Tem vezes que eu me dou muito bem. Tem vezes que eu me dou muito bem. Tem vezes que eu me dou muito bem. Só matando todo mundo. Até Major, General. General não. General é exagerado demais. Mas tem vezes que eu saí. Ficou tanto. Eu parei de manjo Santo. Boa Lica. Boa Lica. Boa Lica. Boa Lica. Boa Lica. Boa Lica. Seja. BOA Lica. Tô em primeiro Eu gosto de ir pra frente, gosto de ir pra cima Fela da gaita, me deu meu pé Morrei em bomba aqui nesse jogo, cara é muito Noob, é noob, morri em bomba aqui nessa porcaria Faça o seu melhor Granada Que bonitinho Bonitinho, bonitinho Ai jesus, ai jesus, matei Cabecinha, cabecinha Quase eu falar da gaita Cadê ele? Ah mano, que isso Eu me escondi bem direitinho ali, cara Vamo lá, vamo outra, vamo outra Tô com 3k de gold só Velas da mãe Me expulsaram Vamo lá Vamo tentar ir aqui, vamo tentar aqui Vamo fazer só esse vídeo, só de supressão mesmo Que é supressão, supressão Vamo ir embora Hehehe Que mania da poxa que eu tenho que fazer isso Mantenha ação premiral Granada Esfera da gaita Costa, 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 costa Costa, costa, costa Costa, costa, ahhh, peguei Oh, é Carolina, quem é Carolina? Carolina, Carolina Carolina de jesus Não sei se tome ambas Pra que tome cedo isso Ah não é Fiorentina Ah meu deus Viu cara Vai Aiiiiiii Cara o canal ta crescendo bastante Estou surpreso Uma crescimento Ai Um crescimento do canal Ai tamo ai Acho que quase 500 por ai Acho que pra derrubar esse vídeo Vamos aumentar 500 por ai Eu acho Ou não 500 inscritos Espero ai ajudar Espero ai que vocês me ajudem A fazer com que esse canal melhore a qualidade Porque se você não se inscrever E não der o seu gostei ai Vai ficar mesmo a bosta Hehehe Então Dê o seu gostei Dê o seu like Eu sei que é chato pedir É chato pra caceta Eu já assisti muito vídeo Quando você assiste E é chato pra caraca Eita Os caras ficam pedindo like Isso aqui Favorito Mas assim mesmo Tem que estar parado Não curte nada Vamos ver se dá pra ai outra Dá pra ai outra Dá pra ai outra Dá pra ai outra Dá uma ponta aqui Dá pra ai outra partida Então Vamos fazer um gameplay Um gameplay mais longo né Mas só fiz só 2 gameplays Pessoal Deixa bom Hehehe Você só tem 2 gameplays Com esse né Mas tem outros vídeos cara Você tem que olhar meu canal Se inscrever Dá o seu gostei Não. Vamos ali Um gameplay Um gameplay Sua equipe Mantenha sempre a miracle Pô, não tem nada pra fazer, cara, o cara vai ter que dar merda, tá? Opa! Ah, cara, tem logo dois ali, o bicho é roxano mesmo na parada. Aita, 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 aita! Cadê? Aita, aita! Eu acho engraçado demais, essas batalhas de faca aí. É uma comédia aí. Eu espero chegar aí com o próximo vídeo já estando. Major, tá, Major. Eita, travou aqui o mouse aqui na banca, maravilha. Olha, olha, o cara lá voou, o cara ali mesmo, doideira. Olha, me puxando, tocando lá no QQ. Afirmativo. Afirmou o que, rapaz? Faça o seu melhor. Vamos dar logo uma bomba aqui. Para o cara aqui. Afirmou uma sombra aqui. Caraca, mano. Vem logo dois, filha da cara. Olha a armada negra, mano. Olha. Negócio bonito, né? O cara que tem dinheiro é uma merda mesmo, né? O cara que tem dinheiro para botar parada. É uma merda mesmo, né? O cara tem corvo nele. Pra você ver, né? Os pobres são maus ou medos, mas vamos possar ela, rapaz. O Henrique morreu não. Tá. Poxa, então eu matei? Ah, eu matei. A primeira eu não morri, hein? Mas... Mantenha sempre a mira alta. Granada! Granada! Sim, por falar na gaita, eu não dá. Não? Claro. Eita, mano. Vitória dos rebeldes. Então é isso, galera. Já deu aí pra vocês verem aí como é mais ou menos essa arma. E pra vocês perceberem mais ou menos aí qual é a precisão dela. Eu sei que eu não sei jogar muito ainda, mas deu aí pra vocês saberem que... Logo de primeira, quando eu cheguei, eu dei um headshot no cara. Então, mesmo sendo noob já é uma vantagem, né? Então... Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Onde eu vou estar aí fazendo um vídeo aí, sei lá, de... Beber não. E outra coisa. Vamos variar nesse negócio, né? Porque tem que variar. Então é isso. Vamos até o próximo vídeo e... Fui!